Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985 946 773. E hoje aqui vamos falar sobre direito comercial e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, Evanira Guiardo Santos, mestre economia, contadoras, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Hoje falando sobre um tema bem voltado para o consumidor, questões econômicas, acredito que seja bem positivo. Bom, então já vamos para nossa primeira pergunta que é Elisa, aqui de Sapucaia do Sul. Como as taxas de juros são determinadas e quem as define, Evanir? Muito bem. As taxas de juros, elas são determinadas e controladas em sua grande maioria, em quase todos os países, pelos bancos centrais. Então o banco central é o responsável por definir a taxa de juros básica da economia. Aqui no Brasil é chamada Selic. E essa taxa de juros, ela é influenciada por diversos fatores. Eu destaco como o principal deles, a própria inflação. Taxa de juros, ela, quanto maior a inflação, o risco de uma inflação maior no país, o banco central, ele tende a aumentar as taxas de juros para que desta forma reduza um pouco o consumo, aí tem uma outra consequência, que é a redução do consumo, porque uma vez uma taxa de juros mais elevada, os consumidores, as pessoas, em geral, as empresas, tendem a fazer investimentos, porque a rentabilidade sobre aqueles recursos aplicados tendem a ser maiores. Mas tem outros fatores que influenciam também essa taxa de juros, como as políticas fiscais do governo, o governo que quer estimular a economia, estimular a aquisição de bens, tende a reduzir esta taxa de juros. Então a taxa de juros, ela é uma uma ferramenta muito importante que os bancos centrais têm e o governo para gerenciar a inflação, crescimento, estímulo a investimento, estímulo a poupança. Então a taxa de juros tem todo esse papel na economia. Bom, agora temos a pergunta do Mário, aqui da cidade de Canoas. Qual é o impacto da taxa de juros altas no crédito ao consumidor? Bom, a taxa de juros alta, o primeiro impacto que tem é realmente um valor mais elevado dos empréstimos tomados pelas pessoas. Então, quanto maior a taxa de juros, dependendo do financiamento, do parcelamento daquele valor recebido, será maior esta parcela. Então o primeiro impacto direto da taxa de juros é lá na parcela que vai se pagar por aquele financiamento. Também nós temos um aumento na poupança, que é um fator positivo por um lado e negativo por outro. Por que que é positivo? Porque a pessoa, enfim, quem faz o investimento terá uma rentabilidade maior. Em detrimento, há um investimento na aquisição de outros bens, investimentos em imóveis, por exemplo, porque a taxa de juros pode estar maior. Também há, naturalmente, um impacto maior nas pessoas que já estão endividadas, que poderá, então, isso influenciar numa dificuldade de quitação daqueles empréstimos que a pessoa já tenha tomado anteriormente. Então, o impacto econômico global também para a sociedade a taxa de juros traz. Bom, agora temos a pergunta aqui do Hélio, da cidade de Nova Santa Rita. E ele pergunta, quais são os tipos de crédito mais comuns disponíveis para os consumidores, Evanísio? Muito bem. O primeiro e talvez o mais comum é o próprio cartão de crédito. O cartão de crédito é uma boa ferramenta, se bem administrada, mas também pode ser um perigo para o consumidor. Então, nós temos, além do cartão de crédito, o próprio cheque especial, com limites pré-aprovados, financiamentos, nós temos o empréstimo consignado, nós temos crédito estudantil, financiamentos imobiliários, então, nós temos uma vasta gama de ofertas de crédito aos consumidores. Bom, tu falou de alguns mais disponíveis, né? E quais são os mais vantajosos, os créditos mais vantajosos para os consumidores? Em termos de crédito, de taxa de juros, talvez? Taxa de juros. Eu entendo que o consórcio é uma excelente, é uma excelente forma de aquisição de bens, normalmente bens de maiores valores, onde há uma cooperação entre os consumidores para a aquisição de determinados bens. Então, eu vejo que o consórcio, João, é uma excelente oportunidade, porque ele tem taxas administrativas e a correção desta carta de crédito pela inflação, então os juros tendem a ser menores. Na minha opinião modesta, eu vejo que o consórcio é uma excelente oportunidade, mas todas as oportunidades, como, por exemplo, o cartão de crédito, se bem administrada, se aquela aquisição não vale ofertar um desconto para um pagamento à vista, e você puder parcelar a aquisição daquele bem e utilizar esse recurso disponível para, por exemplo, uma aplicação financeira, eu também vejo como uma boa oportunidade. Então, tudo depende de analisar as oportunidades que temos, João. E o cheque especial? O que tu fala de cheque especial? Cheque especial, na minha modesta opinião, é uma das formas que mais deve ser não utilizada, evitada. Evitar ao máximo possível, porque aquele que está ali disponível, mas que tende a ter as taxas de juros mais elevadas, sabemos que o Brasil chegou a quase 500% taxas de juros em um ano com o cheque especial. Então, evite ao máximo a utilização dessa disponibilidade. Bom, a Silmar, aqui da cidade de Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos, pergunta, como os consumidores podem comparar diferentes ofertas de crédito, Ivan? Muito bem. Bom, a primeira coisa é conhecer a taxa de juros que estará sendo aplicada sobre cada uma das ofertas de crédito que se tem. Então, conhecer a taxa de juros de uma instituição e de outra. Não apenas o valor da parcela. Algumas pessoas vão pelo valor da parcela, coube dentro do seu orçamento e já utiliza, mas poderá estar pagando taxas de juros altíssimas. Outra questão que eu trago é o custo efetivo daquela transação, a conhecida CET. Por quê? Muitas vezes não é apenas a taxa de juros que está por trás daquele empréstimo, daquele financiamento. Temos outras taxas cobradas pela instituição que também vão entregar ao valor da parcela. Peça simulações das instituições e antes de tomar a decisão, compare quantas parcelas, qual o valor dos juros, qual o custo efetivo do crédito. Conheça também muito bem essa instituição que você está tomando este empréstimo. Muito importante isso. Nós temos hoje ferramentas online que permitem fazer a comparação de taxas de juros e outros custos que tem por trás daquele empréstimo, um financiamento que está sendo tomado, que vai dar o valor final do total, então, que vai ser pago lá no final deste financiamento ou empréstimo que você está tomando. Então, eu acho bem importante fazer, tomar todos esses cuidados e conhecer a instituição. Essa questão que você falou da parcela é bem importante. Você pega lá uma parcela em 18 prestações, é menor que uma de 12. Ok, mas os juros também podem ser muito maiores. Exatamente. É importante saber o valor final. Bom, uma pergunta aqui da Tatiana, da cidade de São Leopoldo, aqui também do Vale dos Sinos. Quais são os riscos de se endividar com crédito de alto custo, Ivanil? Bom, primeira coisa, a gente diz perder o sono, João. Perder o sono chamado estresse financeiro. Então, a pessoa que está endividada, ela tende a ter esse estresse financeiro e poderá reverter em problemas na própria saúde da pessoa. O risco de um super endividamento em que a pessoa não terá condição de quitar este débito porque a gente aplica juros sobre juros, chamado juros compostos. Então, aquela dívida, ela vai aplicando juros sobre juros. Então, poderá ficar algo impagável para o consumidor. Também, o risco da inadimplência, não conseguindo pagar, pode ir para as listas de proteção ao crédito e não conseguir fazer outras aquisições e ter o rating, a sua avaliação no mercado reduzida e com isso ter mais dificuldades. E redução do poder de compra, naturalmente, porque a pessoa perde a condição de adquirir outros bens por estar nessas listas de proteção ao crédito. Eu acho que é importante a pessoa usar esse crédito com muita responsabilidade. É claro que a gente é inundado de propagandas, os nossos desejos são ilimitados. Então, a gente vê lá o Instagram do vizinho fazendo gastos, trocando de carro, viajando, e às vezes está tudo certo, ele tem condição, mas não pode fazer coisas que você não tem condição e se endividar por conta disso e pagar juros altos. Depois tem problemas psicológicos, de perda de sono, estresse, documentar, isso é bem importante. Até mesmo a perda de bens, não é? A gente tem aí bens como automóvel, imóveis, que eles são adquiridos com a garantia real do próprio bem. E a pessoa que não conseguir pagar poderá ter, então, que perder esse bem. É importante ter até, às vezes, uma ajuda de um profissional para ajudar nesse reparcelamento, ou fazer um planejamento, isso é bem importante. Temos agora a pergunta aqui do Richard, da cidade de Porto Alegre. O que é o crédito consignado e quais as suas vantagens e desvantagens, Ivanir? Esse é um dos créditos mais acessíveis que nós temos nos dias de hoje, principalmente para os aposentados e pensionistas, mas também para os empregados em geral. O crédito consignado, ele é um crédito que tem um desconto diretamente no seu salário ou lá no benefício do INSS. Então, o crédito consignado, ele tem algumas vantagens. Por ele ser um crédito que tem uma maior garantia de que a pessoa que emprestou vai receber, ele tem uma taxa de juros um pouco menor. Ele também permite que se faça um empréstimo de maior prazo, então, tem um prazo maior. Ele tem um desconto diretamente na folha de salários ou no benefício do INSS do aposentado. Mas também é muito importante ter atenção, porque esse crédito consignado, ele poderá, então, comprometer a renda da pessoa que tomou, porque ele vai limitar o valor que ele vai receber do seu salário. Também tem questões como, por exemplo, se a pessoa for desligada e é um empregado, ele terá que negociar esse crédito consignado para continuar pagando. Então, o crédito consignado, ao mesmo tempo que ele é uma facilidade, ele pode ser uma armadilha para a pessoa que não conseguir gerenciar bem as suas finanças. Bom, ótimos esclarecimentos do Veneira até aqui, até agora. O tempo está passando voando, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva o número no seu aparelho aí, que é o número 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito comercial e quem está conosco aqui é um grande especialista no tema, Evanira Guiar, esclarecendo aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da Maria de Lourdes aqui de Porto Alegre. Por que a educação financeira é importante para os consumidores, Evanira? A educação financeira é importante não só para os consumidores, mas para toda a sociedade. Eu aqui como mestre em economia entendo que é uma das grandes deficiências que nós temos no nosso sistema educacional. Deveríamos começar desde cedo, desde que a criança comece a entender o que é o recurso, as necessidades até a faculdade em todos os cursos, João. Então começando aqui já com um puxão de orelha e uma sugestão para incluir essa educação econômica e financeira em todos os níveis de educação. Bom, o consumidor, a pessoa informada, ela toma decisões melhores. Então decisões financeiras de aquisição, de investimentos, de vendas, de endividamento melhores. Isso é inquestionável. Também pode evitar o endividamento. A educação financeira, ela permite que a pessoa planeje melhor o seu futuro, o seu futuro financeiro, as suas contas. Isso resulta em uma saúde mental melhor. Também permite planejar o futuro, uma aposentadoria, quando eu quero me aposentar, por quanto eu quero me aposentar. Então a educação financeira permite planejar o seu dia a dia e traz para a sociedade um equilíbrio melhor entre as contas. Então só há benefícios com a educação financeira. Com certeza. Esse planejamento, essa educação, essa tranquilidade não tem preço. Quando a gente está ali com o apertado, com muita conta a pagar, a gente começa a ficar nervoso, começa a tomar decisões equivocadas. Então é uma chance maior. Então planejamento. Então tem as escolas, que algumas estão dando já essa disciplina obrigatória, mas também aquela pessoa que não teve a educação financeira dos seus pais, é importante buscar conhecimento. E hoje em dia a internet tem bastante informação, né, Vaneta? Bastante. De cursos e no YouTube. Então tem bastante dicas importantes aí. Bom, e tem agora a pergunta do Vicente, também aqui de Porto Alegre. Quais são os primeiros passos para começar a organizar as finanças pessoais, Vaneta? Muito bem. Bom, temos... O primeiro passo já está dado, Vicente, que foi este interesse em começar a organizar as suas finanças. Primeira coisa que tem que ser feita, é... E eu vou dizer aqui, vou trazer dicas e sugestões que não precisa necessariamente ter um sistema, ter um computador na sua frente. Um caderno, uma agenda, um lápis em que você vai anotar a sua situação financeira real atual. Quais as suas rendas, as origens das rendas, quais as suas despesas, quais os seus gastos fixos, gastos variáveis mensais. É conhecer a situação atual. Primeiro passo. Segundo passo. Definir um orçamento. Que é, nada mais é do que organizar, que também pode ser feito no papel, não tem problema nenhum. Eu, João, por bastante tempo, eu tinha o meu caderninho, em que eu tinha todos os meus ingressos, as minhas receitas, e todas as minhas saídas controladas na ponta do lápis. Todas. E aí eu falo todas, desde o cafezinho, aquele sorvete, aquele cinema, aquele gasto, porque isso, somado no final do mês, ele pode virar um montante bem expressivo. Definir metas é outra questão bem importante. Organizou o seu orçamento e tem uma meta, meta de gastos, metas de investimento, metas de uma reserva financeira, Vicente. Ter uma reserva financeira é algo muito importante também. Também a questão da educação, que o João e nós debatemos aqui anteriormente, a educação financeira. Procure manter-se informado sobre a realidade de mercado. Sabemos que muitas pessoas, ao ouvirem a palavra economia ou educação financeira, fogem. Mas é importante ler, ouvir, entender o que representa uma taxa de juros mais elevada, uma taxa de juros mais alta, porque isso tem um impacto direto no nosso dia a dia. Estabelecer uma meta também de uma reserva financeira e de investimentos. Por aí, já dá para começar a um planejamento, uma organização financeira. Muito bem. Agora temos a pergunta do César Augusto, o Guto, lá da cidade de Canoas. Como os consumidores podem criar um fundo de emergência? Muito bem. Como eu comentei anteriormente, o primeiro passo é definir um orçamento. Conhecer todas as suas rendas e os seus gastos. Com base nisso, defina metas de uma reserva financeira. A sugestão que a gente traz para essa reserva é de 3 a 6 vezes o valor dos seus gastos mensais. Por que é importante essa reserva financeira? Para qualquer eventualidade. Uma questão de perda de um emprego, uma questão de saúde, um próprio investimento que você tem. Então, uma sugestão é de 3 a 6 vezes o seu orçamento. Organize de uma forma automática as aplicações. Uma vez que você já definiu a sua meta de reserva financeira, conhece os seus números, sabe quanto pode ser destinado, por exemplo, para uma poupança, já deixe programado para automaticamente fazer este investimento. Assim você vai evitar utilizar de outra forma aquele recurso que você já definiu que tem que ir para a sua reserva financeira. E é importante também não deixar de avaliar constantemente essa sua reserva. Saber se ela é suficiente, se já está suficiente, se pode fazer investimentos ou outras destinações do recurso que está indo para a reserva. Esse fundo de investimento eu acho essencial, porque assim, ah, mas eu não vou ter uma emergência. Olha, todo mundo vai ter uma emergência em algum momento da vida. Isso pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, tipo, estragou o carro no final de semana, não estava esperando, tem que arrumar. Como é que vai fazer para trabalhar? Como é que vai fazer para levar os filhos na escola? Uma doença inesperada de um familiar ou mesmo da própria pessoa. Os remédios são muito caros hoje, né? E essa questão do emprego também é uma coisa que a gente não pode prever, né? Às vezes até o fundo de garantias não é suficiente, até a pessoa conseguir uma nova recolocação não é fácil. Bom, temos agora a pergunta aqui da Afra, aqui da cidade de Canoas. Quais são as melhores práticas para poupar dinheiro regularmente? Eu estou sendo um pouco repetitivo em relação a algumas ferramentas, a gente chama de ferramenta, essas práticas, não é? Na economia. Mas o orçamento, o controle do orçamento pessoal, o orçamento familiar, assim serve também para o orçamento empresarial, o orçamento das pessoas físicas, assim como as empresas fazem, as pessoas também podem fazer, e até eu proponho para um próximo encontro nosso, falarmos mais sobre o orçamento, a construção de um orçamento. Automatizar essas economias, ou seja, definir uma data e um valor para fazer a aplicação daquele recurso ali destinado para ter essa economia financeira. Nós temos uma sugestão que é uma prática dos 50-30-20. 50% do que você ganha vai para aquelas despesas básicas, despesas necessárias, energia, água, internet, aluguel, 30% para as despesas que você deseja adquirir, deseja adquirir um bem, uma viagem, e 20% destinado para fazer, então, uma reserva financeira. Uma questão muito importante para também sobrar recurso é pagar as suas contas em dias. Sabemos que as taxas de juros são altíssimas, no Brasil são acima de 11%, 100% ao mês, ao ano, e isso acumulado juros sobre juros gera realmente uma dívida, um endividamento muito alto e poderá impedir a sua economia. Também utilizar de ferramentas, como uma planilha de Excel, nós temos também algumas ferramentas online disponíveis para fazer o controle. E lá nessa planilha de Excel, ferramenta, separar por grupos de despesas. Antigamente, eu sou desse tempo que nós usávamos os envelopes para separar os tipos de despesas. As despesas da casa, as despesas de investimentos, enfim, de viagem. Nas ferramentas que nós temos atualmente, também podemos separar por tipo de despesa e conhecer melhor ali a estrutura de gastos pessoal e da família. Muito bem. Temos agora a pergunta aqui da Sabrina, da cidade de Canoas. Como os consumidores podem investir de forma segura e eficiente, Vanessa? É, bem, o primeiro passo é conhecer o seu perfil de investidor. Nós temos hoje diversas ferramentas disponíveis na internet, os próprios bancos, as instituições aqui como corretoras, elas permitem fazer testes e conhecer o seu perfil. Então, aqui a gente está falando de um perfil mais moderado, um perfil conservador, em que a pessoa quer um investimento seguro. Nós temos diversas formas de investimento seguro, em que o governo tem um fundo garantidor de crédito, garante aí, por exemplo, em caderneta de poupança, até um determinado valor, se não estou enganado, R$ 250 mil, pode-se fazer essa aplicação financeira de uma forma bem mais segura. Também temos a questão da reserva financeira, que eu acho extremamente importante. Mantenha essa reserva financeira, controle seus números, cuidado com promessas de retornos muito altos em relação ao seu investimento, é importante conhecer a instituição financeira, saber se ela é regulamentada pelo Banco Central ou CVM, porque onde há uma promessa de um retorno muito alto, desconfie, pesquise, utilize o aconselhamento de um profissional da área da economia também é bem importante. Levanino, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecendo a sua qualificada audiência. Muito obrigado, um bom restinho de semana. Tchau, tchau.